E aí, vamos ver quantas pessoas voltam nessa live, fechei ela de propósito pra você voltar, se você quiser a instrução, nós vamos conversar, tô aqui pra isso, esse é um momento novo que o Brasil vai viver, nós vamos descobrir coisas novas, nós vamos descobrir coisas novas ao nosso respeito, nós vamos explodir, nós vamos absolutamente viver algo novo, tamo junto, que orgulho, voltou mesmo tanto de gente, tá com 25.200, seguinte, eu quero que você me responda algo, você que tem um chamado político, eu quero que você me responda, só assim ó, eu sou LDR, eu sou LDR, só escreve isso, Pablo, eu quero ajuda, eu vou entrar no seu grupo, eu quero ser seu discípulo na política, então eu vou fazer a maior força pra te treinar e te colocar vereador na próxima eleição, colocar prefeito da sua cidade, isso eu vou fazer, eu entrei pra política, eu tenho prazo de validade pra sair, então eu entrei, vou treinar um povo e vou sair em breve da política, então já aqui tô dedicando meu primeiro ano. Pablo, é o seguinte, eu quero andar com você, eu vou estar aqui todo dia, todo dia, você fez o compromisso de estar aqui todo dia, você vai estar comigo? Vou. Aí você vai colocar o seguinte ó, eu quero aprender, você vai escrever assim ó, eu quero aprender, que eu quero ler os comentários aqui ó, eu quero aprender, eu quero aprender, você vai colocar isso. Pablo, é o seguinte, eu quero estar mais próximo, eu quero sei lá, eu quero ir no método IP, às vezes você nem sabe, mas se você quer virar meu aluno, você fala assim, quero ser seu aluno, aí você pega lá a lista, vou divulgar nessa semana, minha vida vai voltar ao normal nessa semana, eu vou dedicar esse tempo todo. Pablo, eu não quero gastar nenhum real, eu só quero aprender, fica aqui todo dia que eu vou te ensinar, não precisa gastar nenhum real. Esse é meu compromisso e minha dedicação com você. É o seguinte, agora é a hora de você mudar, mudar a energia, senão essa energia de revolta vai tomar seu coração uma semana, um mês e vai atrapalhar a sua prosperidade. Então eu fiz questão de voltar nessa live e eu não esperava que ia ter 25 mil pessoas de novo. Eu esperava, eu esperava de verdade que ia ter umas 10 mil pessoas, tá com 24 mil e 500 pessoas. Vocês querem aprender. E eu tô vendo, eu quero prosperar. Pablo, eu quero, quem é que tiver afim, por exemplo, de ser forte em marketing digital, cola aqui, mano. Cola aqui, fala assim ó, eu quero crescer em digital. Aí alguém fala, Pablo, como que a gente faz, o PT voltou, como que a gente faz pro Brasil não virar um país comunista? Prosperando. E infiltrando gente na política. Nós não perdemos guerra nenhuma. Nós não estamos perdendo guerra nenhuma, perdemos uma batalha. Só que a gente fez foi aprender. Então se a gente aprende, você vai pôr certinho, quando você chama o seu contador, perdeu. Aprendeu, vamos pra cima. Então assim, eu quero que você ame essa nação pra você gerar emprego. Pra você crescer como pessoa. É isso que vai fazer. Ponto. Vamos embora, cara. Precisamos só de colar os batalhões juntos, cada um liderando uma frente e vamos embora. Naquilo que você é forte, você vai dedicar nisso. Vocês vão, quem não me conhecia, agora eu quero fazer outra pergunta. Quem não me conhecia, eu quero que você me responda agora. Qual tempo que você me conhece? Quantos meses? Quem me conhece, mais de 12. É mais de um ano. Quem me conhece de agora, coloca assim, agora. Quem me conhece até um mês, escreve um. Dois meses, três meses, ou mais de 12. Significa que você me conhece mais de um ano. Escreve, deixa eu ver. Nós não vamos depender de governo. Nós vamos investir na nossa vida. Nós vamos investir nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos negócios. Nós vamos ser presidente da nossa própria casa. Ponto final. Nós vamos pra cima, cara. Eu não saio desse trem aqui, enquanto você não prosperar, acabou. Alguém falou, pá, por favor. Retome o MEDP. Eu vou fazer o MEDP dia 20 agora. Já pode programar na sua vida pra você ir fazer. Vai ter. Nós vamos dominar esse país. Não aceito. Não vou baixar minha cabeça. Toda vez que eu tomo uma invertida, o que eu faço? Eu vou lá e dobro a aposta. Vambora. Nós vamos pra cima. Eu quero responder perguntas pra vocês agora. E pode fazer pergunta. Eu tô aqui. Poderia subir ali. Meus filhos devem estar tomando banho agora pra dormir. Na verdade, no dia normal, eles dormem todo dia antes das oito. É hora da gente avançar. Você vai fazer as suas perguntas. E eu vou te respondendo. Fechou? Deixa eu pegar alguém que tá mal pra caramba. Deixa eu te ajudar ao vivo aqui. Quem tá mal pra caramba? Mal assim. Tá arrasado assistindo. Fala aí que eu vou te colocar aqui na live. Aí, você vê, cara. Travou os comentários de novo. Olha lá. Nunca me esticou política e quero ser vereador e quem sabe prefeito da minha cidade. Vambora. Olha lá. Quero ajudar as pessoas a crescer muito comigo. Vamos. Eu quero checar todos os momentos. Minha cidade está com a rodoviária federal trancada. A batalha é perdida. Mas a guerra continua, claro. Contamos sempre com vocês. Sou forte. Alguém tá falando que eu perdi o carinho no Bozo. O Bolsonaro não dá carga, amigo. Diferente do Lua, que deu carga pra todo mundo pra ganhar a eleição. Estou na Espanha há um ano e vou voltar pra cá. Não quero voltar mais. Não anda por causa de político, não, moço. Cuida de sua vida. Você me ajudou a sair no meio da pandemia com a cara e coragem pra empreender. Deixa eu te chamar aqui, Beatriz. Não, mas você entra. Como é que faz pra pôr essa pessoa aqui? Precisamos formar uma legião de pessoas que dominam totalmente a mídia digital. Justamente, amigo. Vocês estão entendendo o que eu tô falando. É isso que a gente precisa. Precisamos de pessoas prontas pra entender meu chamado. Eu estou chamando você pra você ser grande. Porque se você for grande, você dá conta de ter um megafone. Você dá conta de falar. Você dá conta de ir pra cima, entendeu? Olha lá. Carol Cavalcante falou. Eu estou paralisada. Eu queria colocar você na live aqui. Por que eu não consigo, hein? Pede aí, Carol Cavalcante Silva. Pra você entrar aqui pra eu te colocar, pra gente conversar na live. Vê se você dá conta de pedir. Vê se você dá conta de pedir. Então, assim, é tempo da gente prosperar. Todo mundo escreve isso. Alguém tá falando. Marçal, você acredita que a gente ganhou essa eleição? No fundo da minha alma, eu republicano, a gente perdeu. Claro, né? Que pode ter alguma possibilidade, alguma coisa e tal. Mas, no fundo da minha alma, eu perdi a eleição. Perdi a eleição. E o que a gente precisa é trabalhar o sentimento, a emoção, a ação, o resultado e voltar pra opressão. Pabllo, eu posso crescer no digital, no empreendedorismo e na política ao mesmo tempo? Olha eu aqui. Claro que pode. Eu vou dedicar minha vida nisso. Destravando gente, destravando prosperidade. Eu quero que vocês avancem na vida. Quero pedir pra vocês que estão aqui, que vocês coloquem aí no meu Instagram depois. Pra sempre ver primeiro. Eu vou colocar nos stories. Alguém puder gravar isso aí. Por que eles, por causa da política, meu Instagram não entrega, não tá chegando nas pessoas, tá? Só pra você saber, essa conta que você tá assistindo aqui alcança 39 milhões de pessoas. 39 milhões de pessoas. Mas não tá entregando pra quem segue. Olha que coisa. É isso que tá acontecendo. Então é o seguinte, quero um compromisso seu comigo. Acorda amanhã. Esteja comigo ao vivo às 6 horas da manhã. E à noite eu vou trazer conteúdo. Vou dar aula todo dia pra você, pra gente se aproximar, pra gente tá junto. Se você tiver afim, se você comparecer, nós vamos fazer grandes coisas juntos. Isso vai ser um tempo poderoso, onde a gente vai destravar muita coisa. Olha lá. A verdade sempre vai vencer, não adianta. Nós vamos conseguir. Deixar uma eleição dessa e escapar pelos dedos, né? Uma grande perda. Mas se levantam muitas lideranças novas. E é no tempo de caos que começam a aparecer novos líderes. Olha que massa aqui. Eu tive ainda mais força pra empreender. Vou fixar seu comentário aqui, ó. Mais força pra empreender depois que te conheci no YouTube, no meio da pandemia. Desempregada agora, dona de duas empresas. Parabéns. Vocês querem prosperar, não? Se quiser prosperar, cola aqui comigo. Eu te explico. Você vai fazendo assim, ó. Vai mudando a cabeça devagar. E aí, bom. Você prospera absurdamente. Estamos juntos. Tô levantando um time político. Quem tiver... Quem tiver vontade de entrar pra política, conta comigo. Olha lá. Você despertou em minha vontade de mudar o meio onde vivo com a política. Quero ser vereador em minha cidade. Vamos embora. Ó. Eu lavo as minhas mãos. Não sou responsável por um ladrão voltar. Combate o bom combate. Verdade. Tô em paz. Vou jantar com a minha amada esposa daqui a pouco. Vou dar um beijo nos meus filhos e vou falar. Aqui a gente não arregou, não. Essa família aqui cumpriu. Né? O compromisso. E vão continuar governando sobre a terra. Que é o que a gente faz melhor. Fechou? Qual a possibilidade de você criar um partido? Eu vou criar um partido. Não tem chance. Não tem chance. Eu já chorei, mas você tem razão. Tem que ressignificar e partir pro contra-ataque. Vamos embora. A resposta que a gente dá pra todo comunista nem barulho agora não. É prosperar. Libertar a mente dos outros. Eu peguei um carinho com o Nordeste que eu vou investir minha vida lá no Nordeste. Pra libertar líderes lá. A gente não muda o Nordeste. Mas a gente levanta os líderes que vão mudar o Nordeste. Esse vai ser o grande segredo ali. É isso que nós vamos fazer. Vai ser muito forte. Tá? Então amanhã a gente se encontra às seis da manhã e às vinte da noite. Eu quero te ver aqui. Quero deixar um beijão no seu coração. Você é amado. Saiba de algo, tá? Nós vamos atravessar isso junto. Pode colar comigo aqui. Vou começar a mostrar a minha vida pra você. As coisas que eu gosto de fazer. Eu quero que você saia dessa live e comente essa postagem aqui. Como ser o presidente da própria vida. Como ser o presidente da própria vida. Põe isso aí e vamos pra cima, tá? Tamo junto. Sai do celular depois que você comentar isso. Eu vou continuar firme servindo vocês. Mas vamos fazer exercício. Vamos cuidar do corpo. Vamos mudar a alimentação. Vamos acordar cedo. Vamos ler a Bíblia. Vamos ter propósito. Vamos conectar com gente nova. Vamos falar coisa nova. Vamos mirar em alvos novos. Vamos aproveitar esses 60 dias. Vamos aproveitar esses 60 dias pra mudar de vida ainda nesse ano. Pra gente ter um ano extraordinário. Eu, independente de quem tá governando, eu vou prosperar do mesmo jeito. Independente do que acontecer, se você colar em mim, eu vou te ajudar a prosperar. E acabou. Vamos pra cima. Porque não temos chance. Nós não temos chances de ficar remoendo. De ter sentimento errado. De ter emoção errada. De ter ação ou omissão. Nós vamos de resultado. Quanto mais micro-resultado você tiver, quando tiver mais resultado, mais próspero, você vai ficar. Então, deixa esse sentimento de raiva, de frustração, de revolta. Deixa isso de lado. Vocês que não dão de vida, faço um breve relato aí, em poucas palavras. Pablo, eu te ouvi, comecei a empreender. Pablo, eu te ouvi, comecei a ganhar dinheiro no digital. Pablo, eu fui e te ouvi, mudou minha vida espiritual, minha vida com Deus. Escreve aí. Deixa eu fixar alguns comentários. Deixa eu fixar alguns comentários. Conta aí pra mim. O policial falou aqui. Que prendeu gente fazendo boca de urna. E se sente derrotado. Você não sabe o que esses caras fizeram de boca de urna, não. Eu vou te falar. Esses caras tinham mais de bilhão na rua hoje. Mais de bilhão de reais. Alguns bilhões na rua. É desproporcional a luta com os caras fazendo isso. Alguém falou. Vai começar a perseguição contra vocês. Pode vir que não ia estar facinho aqui. Entra na fila. Entra na fila. Porque faz tempo. Então, eu entrei pra política e eu não quero ser um cara que fica cuspindo os outros, gritando. Política é política. Se você vai ter que ir conversando com as pessoas, tem que ter diálogo. Política sem diálogo não dá. Tem muita gente bloqueada no país. Tem muita gente incapacitada. A gente precisa de ajudar muito. Mas eu tô tão doido aqui que eu não quero sair da live. Peguei um carinho muito grande, mano. Na moral. Por vocês. Pelos brasileiros, assim. Aconteceu algo que transformou meu coração de verdade. Vocês querem saber? Eu não esqueço da cara de ninguém que eu encontrei em todos os estados do Brasil que eu fui. Nenhuma. Nenhuma pessoa. Um dia uma senhorinha levantou a placa. 70 anos sem votar. Você é a minha esperança. Eu não dou conta, mano. Eu não dou conta de largar esse trem por causa dessa placa. Tão de criança pequena. Gente esperando até uma hora da manhã dentro do aeroporto pra eu chegar. E eu pousar, falar um pouquinho, levantar a voa e passar pra outra. Eu não dou conta, mano. Eu apaixonei por esse país de verdade. Eu tô apaixonado. E eu sei de uma coisa. Esse país vai mudar se a gente empresarizar ele. Ativar essa veia empreendedora. Se a gente mudar a mentalidade. E se a gente virtualizar ele. Nós somos um povo guerreiro, mano. Nós vamos complicar a vida do Lula. E você sabe qual é o jeito, né? Não é fazendo protesto, mano. É ficando rico. Prosperando. Ele engana a maior parte com a história da picanha. Nós vamos vender as picanhas. Nós vamos ter os rebanhos de picanha. Nós vamos exportar isso pro mundo inteiro. Eu não sei aonde você vai encaixar. Mas nós vamos achar um lugar pra você encaixar, entendeu? Nós vamos ajudar esse povo. Eu fico imaginando se não tivesse tanta gente rica no país hoje. A gente não ia ter nem parâmetro pra isso. Por isso que eu amo ver cada dia mais gente rica. Porque a gente rica desperta os outros. Gera inveja nos incapazes. E gera esperança em quem quer crescer. Entendeu? Esse é o grande lance. Esse é o grande lance. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos investir nossa energia nisso. Nós vamos investir nossa vida nisso. Alguém falou. Eu vou estar aqui 60 dias com você. Eu faço um compromisso com você. Escreve assim, ó. Compromisso fechado. Eu vou ficar 60 dias aqui todo dia. 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 Não vou pedir um voto mais pra ninguém. Eu vou pedir pra você votar em você. Todo dia. Todo dia vai ter uma urna na sua frente. Que você tem que levantar. Bora levantar de madrugada. 4h59. Se você quiser eu faço. Eu não dar de vida. Você vai ficar doido. Todo dia. 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 Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Vamos aprender muito. Vamos aprender muito, 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 muito. Eu vou dando direção pra você. Falar. Faz isso. Não. Corta isso. A gente pode bolar pra gente se encontrar. A gente pode fazer um evento. Encontrar todo mundo. E passar um dia ou dois juntos. Não. Vamos ficar junto. Não quero saber de nada. Não. Vamos ficar junto. Me fala qual que é o estado que você tá. Qual o estado. Coloca aí. A cidade ou o estado. Deixa eu ver aí no seu celular aí. O jeito que tá os comentários. Tá travando aí, ué. Como é que tá os comentários? Deixa eu ver se tá igual aqui. Um abração pra todo mundo. O fino, o peão, o Felipe. Parabéns. Pra todos vocês. Que lutaram bravamente. Pabllo, você é fera. Você me inspira. Você na derrota nos incentivando. Deixa eu te falar. Nós somos de brasileiro que amadureceu. Que cresceu. Que avançou. É isso que nós vamos fazer. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos pra cima. Nós vamos pra cima com graça. Com sabedoria. Com entendimento. E você vai ser uma das principais pessoas dessa nação. Tô determinando na sua vida. Tô determinando na sua vida. Nós vamos pra cima. Nós vamos pra cima com força. Olá, mudou minha vida. Comecei a prosperar. Pois é, cara. Eu amo isso. Eu amo ver gente. Eu amo ver gente prosperando. Isso me deixa doido. Então o negócio que me deixa doido é ver gente prosperando. Eu nasci pra isso. Olha isso aí, ó. Meu Kizedek. Você acabou com a minha escassez. Pablo, eu te ouvindo. Tive o primeiro susto do seu jeito de falar. Mas depois vi que era legal e destravado. Aceita logo que dói menos. Eu já recifiquei. Isso aí, cara. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Tamo junto. Até depois do fim. Nós vamos pra cima. Novas lideranças estão se levantando. E pra mim vai ser uma honra de servir todo dia. Tá? Eu vou finalizar essa live. Eu confesso que eu não tô dando conta disso aí. Que eu quero ficar trocando essa ideia. Que eu quero acalmar o seu coração. Eu quero te dar uma direção. A direção agora é. Não assista. Televisão. Comenta a última postagem nossa aí. Como ser o presidente da sua vida. Nós vamos todos os dias votar em nós mesmos. E na nossa casa. Todo dia. Nós vamos escolher isso. Todo dia. Todo dia. Amanhã a gente se encontra às seis. Depois eu vou voltar. Em definitivo. Pro horário das quatro e cinquenta e nove da manhã. E eu quero que você se empenhe pra tá junto. Eu vou pôr pressão em você. Você aguenta pressão? Eu vou tá lá no Catar. Assistindo a Copa. E eu vou entrar todo dia. Interessa o horário. Eu vou tá com você. Você vai ver que eu não canso. Eu tô renovado aqui. Vou te falar por quê. Que eu fiz tudo que eu podia. Eu dei meu melhor. Eu fiz coisas que eu não fiz nas minhas campanhas eleitorais. Eu fiz coisas que eu não fiz na campanha. E eu posso falar pra vocês. Vocês não adianta olhar pra trás. Vocês não vão olhar mais. Vocês vão olhar pra frente. Vocês vão ressignificar agora. Só comenta. Só comenta. Né? O acontecido. Fala com a sua família. Ora. Vira a página. E vamos pra cima. Se tiver alguma novidade eu mesmo aviso vocês. Eu quero que vocês cresçam em coragem, em sabedoria. Nós vamos pra cima tocar o terror com força. Tá bom? Então amanhã é 6 da manhã. Depois eu vou voltar pras 4 e 89 todo dia. E à noite, às 20, a gente vai se encontrar. Quem tá em São Paulo. Se for rolar, eu acho que vai rolar o presencial. Tô doido pra ver gente agora. Pra gente ir pra essa reta desses 60 dias. Você pode entrar nessa vibe aí. Se você quiser ir no presencial, você tira seu ticket aí que vai estar nos stores. Fechou? Vamos voltar pro nosso crescimento pessoal. Vamos empreender. Vamos mudar de emprego. Ou vamos conseguir emprego. Ou então vamos aprender a investir. Vamos fazer o que precisa ser feito pra gente avançar de fase. Fechou? Tamo junto. Depois você vai nos stores, entra no grupo e colocou lá. Marquinho? Coloca lá. Entra no grupo que eu vou te avisando sempre das lives, mandando o link. Eu quero que vocês mudem a mentalidade de vocês que é isso que vai salvar o país. Tá bom? Beijo pra vocês. Se sintam amados aí por mim. Fiquem em paz. Tá? Entra em provocação. Não dá só os parabéns pra quem ganhou. E agora é a hora da gente avançar. Sem cessar. Vamos prosperar como nunca antes. Conta comigo. Esses 60 dias eu vou estar todos os dias aqui com você. Não precisa nem te cobrar. Tá? Todo dia. Todo dia. Amanhã às 6 da manhã. Vai dormir mais cedo. Vou dormir também daqui a pouco. E aí a gente se encontra às 6 da manhã. Tá bom? Quem tá perguntando o meu cargo de deputado, eu tô recorrendo. Já. Vai estar tudo certo. Fique em paz. Tudo coopera pro bem. Daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Entra aí na última postagem. Comenta. Compartilha. Marca a gente. Chama um parceiro. Chama uma pessoa pra você atravessar esses 60 dias juntos. Vai ser uma travessia. E nós vamos fazer isso juntos. Tá bom? A gente chama todo mundo pra live amanhã às 20. Como ser o presidente da sua própria vida. Tá bom? Relaxa. Vambora. Tá bom. Tchau. Obrigado.